Fala, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao sexto episódio do Intensivão Eletricista Iniciante da Ingerral. Pra você que tá chegando agora, deixa eu dar uma atualizada aqui. Nós decidimos inovar e estamos mostrando como fazer uma instalação elétrica de uma casa inteira feita em 3D. E o que a gente já fez até agora? Nós distribuímos e dimensionamos os pontos de iluminação e tomada, os cabos, as proteções, separamos os circuitos, posicionamos e dimensionamos o QDC, fizemos a lista de material e até já fizemos o lançamento dos eletrodutos, tubulamos a laje, né? Na aula de hoje, já que a casa tá toda tubulada, é hora de começar então a lançar os cabos nessa instalação. E além de mostrar como fazer isso, eu preparei algumas dicas interessantes pra agregar mais a nossa aula aqui. Então, se prepara! E pra você que por motivo de força maior perdeu alguma aula anterior, no final do vídeo, eu deixo a playlist completinha pra você assistir dessa série, tá? Só que pra não perder mais nenhuma aula daqui pra frente, então confere pra mim. Se você tá inscrito, se o sininho das notificações tá ativado, que assim que sair as próximas aulas, ele já te avisa. Bora pra aula! Então, turma, aqui tá a nossa instalação até agora, né? Repara que usamos uma técnica muito interessante para facilitar a leitura e a execução de projetos na parte de fiação. Sobre cada eletroduto, cada trecho de eletroduto, tem uma letra. Essas letras indicam um trecho, de duto, e cada trecho tem vários cabos passando dentro do eletroduto. O objetivo dessas letras é formar uma legenda da fiação pra saber quais cabos irão passar naquele trecho. E isso deixará o serviço muito mais organizado. Por exemplo, no trecho A, irão passar apenas dois cabos, um neutro e outro de retorno, referente à iluminação externa do circuito 2. Esses cabos serão de 1,5 milímetros quadrados. Aí vem um detalhe, muito eletricista experiente, ele prefere que tenha a simbologia direto na tubulação, mostrando os circuitos e as quantidades de cabos já no lugar. Porém, isso é funcional apenas pra projetinhos pequenos, menores. Ao passo que os projetos são maiores, vão tomando forma, as casas são grandes, prédio, por aí vai, a gente passa a ter muito circuito no mesmo duto. E aí vai ficando difícil encaixar aquele monte de símbolo num projeto. E isso dá uma boa embolada. Por esse motivo, eu virei fã de ter um quadro de legenda, uma legenda de fiação. E a gente passou a padronizar todos os projetos da Engenhal com a legenda. É muito melhor pra executar, tá? Vamos começar então a passagem dos cabos para alimentar os circuitos. Sempre recomendo que se inicie a passagem dos cabos a partir do QDC. Os cabos sairão daqui e chegarão as caixas de passagem no teto, pra depois serem derivados pras caixinhas de parede. Pra ficar mais fácil, vamos começar a passar os cabos mais grossos e de circuitos específicos, né? No caso, os nossos chuveiros. Aqui dentro do nosso quadro, os dutos 4 e 5, aqui no mesmo alinhamento, são exclusivos para alimentar os chuveiros. Eles saem do QDC e vão direto pra caixinha no box dos chuveiros, tá? Conforme o quadro de carga que fizemos na aula 2, os cabos desses chuveiros têm que ser de 6mm². Então aqui do quadro, no duto 4, saem dois cabos na cor preta, que são os cabos de fase, vai ser 220 bifase com o chuveiro, e mais um cabo verde de aterramento. Todos esses três cabos são de 6mm e vão alimentar o nosso chuveiro social, que conforme o quadro de carga nosso, tá no circuito 8. Já no duto 5, também saem os mesmos três cabos de 6mm, só que eles vão direto pra alimentar o chuveiro da suíte, que tá no circuito 9. Dessa forma, então, a gente acabou de passar os cabos para os dois chuveiros, né? Os dois circuitos distintos dos chuveiros. Lembrando que eu já tinha tubulação exclusiva pra cada chuveiro desse, eu não agrupei em nada, tá? Agora vamos pra outro trecho. No terceiro duto, que é o trecho N, nós vamos precisar do seguinte. Um cabo preto, de 1,5mm quadrado, que é a fase, um cabo azul, de também 1,5mm quadrado, que é o neutro, e ambos alimentam aí o circuito 1 de iluminação. Além disso, sobe aqui mais um cabo vermelho e um azul, ambos de 2,5mm. Eles são para fase e neutro do circuito 4, que são das tomadas do quarto. Sobe também nesse mesmo duto mais um cabo branco e mais um azul, ambos de 2,5mm, pra fase neutro do circuito 5 e de tomadas dos banheiros. E também mais um cabo preto e um azul de 2,5mm, pra fase e neutro do circuito 3 das tomadas da sala e suíte. Pra fechar aqui dentro, a gente sobe com mais um cabinho sozinho, da cor verde, de 2,5mm, pra aterramento de todas as tomadas de ambos os circuitos. Lembrando que o aterramento, os três circuitos de tomada, pode ser compartilhado. Ao todo, então, dentro desse duto, sobem nove cabos nesse trecho, direto pra caixinha de teto que tá ficando no corredor mais próximo do quarto. A partir daqui, dessa primeira caixinha de teto, nós vamos ter que derivar esses cabos pra três tubulações diferentes. Sendo assim, nós vamos derivar, primeiro, no duto L, um cabo preto de fase e um cabo azul de neutro, ambos de 1,5mm², pra atender a iluminação do quarto 1. Nós vamos derivar também um cabo vermelho, um azul e um verde, ambos de 2,5mm, para as tomadas desse quarto também no circuito 4. Já no outro duto, o duto M, sai um cabo preto de fase e um cabo azul de neutro, ambos de 1,5mm², pra atender a iluminação do banheiro. Sai também um cabo branco, um azul e um verde, ambos de 2,5mm², pra atender as tomadas do circuito 5 do banheiro. E no último duto, o duto O, deriva um cabo preto de fase, um cabo azul de neutro, ambos de 1,5mm, pra atender a iluminação da sala, então depois eu vou derivar, um cabo preto, um azul e um verde, ambos de 2,5mm², pra atender as tomadas do circuito 3, que vão pra sala e também posteriormente pra suíte. Reparem que o único circuito que precisou ser derivado nessa etapa foi o circuito 1, que é o circuito de iluminação interna da casa. Ele chega ali, ele deriva tudo. Os demais circuitos seguirão diretamente para a próxima caixinha de teto. Ali não corto nem faço nada com eles, eu só distribuo. Cada cor, cada circuito vai pra um canto. Agora é importante deixar também, gente, uma sobrinha de cabo de uns 20cm embutida aí dentro da caixinha. Isso ajuda também a regular e a dar alguma manutenção no futuro. Outra observação que faço é que, pelo fato das luminárias não serem metálicas, não é necessário aterrar a iluminação, e isso é uma orientação da própria norma, a NBS 5410. Ok, então eu passei alguns circuitos aí, você viu que foi o circuito 1, o 3, o 4, o 5, o circuito 8, o 9, o chuveiro. Agora é uma repetição de processos, meus queridos. Analisa trecho a trecho do projeto, separa os cabos daquele circuito, passa a sonda gear, e lembra de sempre deixar uma sobrinha de cabo em cada caixa de passagem, e principalmente identificá-la no quadro de distribuição. Eu gosto de ir no quadro de distribuição e identificar ali, ou com uma rotuladora, etiqueta, que a gente tem rotuladora, ou também identificar o circuito com fita crepe, você escolhe a melhor forma. Tá? Pra depois, na hora de fechar o quadro, você saber qual circuito é qual. Certinho? Fechou com 10, então? Sim ou claro? Se tiver alguma dúvida sobre a distribuição, a passagem de cabo, técnica, comenta logo abaixo, que a gente responde, tá? Reforçando aqui também o convite, que eu tô fazendo em todos os vídeos, vem aí o próximo evento ao vivo da Engerhal, batizado de Guerra ao Zé Faísca. Serão 5 lives gratuitas de continuação dessa série, desse intensivão. E aí eu vou estar tirando dúvidas nessas lives, vai ser uma semana inteirinha que você vai poder estar ao vivo comigo, perguntando, tirando suas dúvidas, e também tendo a oportunidade de entrar na turma do eletricista profissional do mês que vem. Vai ter uns bônus pra lá de especial, tá bom? Se você quiser participar, clica aqui no link, o cadastro é gratuito. Vai na descrição aqui, clica, faça lá seu cadastro, coloca seu nome no seu e-mail, que a gente te manda todos os detalhes no seu e-mail também, tá? E como já passamos todos os cabos, no próximo episódio a gente vai ensinar a fazer as conexões dos circuitos. Fechamento das caixinhas de teto, né? E também das tomadas. Tudo isso será uma aula recheada de novas dicas pra vocês. A gente vai ensinar a fazer todos esses fechamentos. Por esse motivo, já deixa seu like, já compartilha ao menos com um amigo aí que precisa aprender a elétrica do zero com a Engerhal. Juntos a gente constrói uma área elétrica muito melhor pra trabalhar e pra poder ganhar dinheiro, né? Como você sabe, foi declarado Guerra ao Zé Faísca pela Engerhal, e eu preciso de você e o nosso time pra poder divulgar esses caras outras vezes pro nosso time. Ao lado eu tô deixando uma playlist completa do Intensivão Eletricista Iniciante e também outros episódios pra você assistir. Abaixo tem um quadradinho que te leva pra página de inscrição do nosso evento. Grande abraço, meu querido, e até já!